Bom, e hoje a primeira mulher a governar o estado do Piauí, a governadora Regina Souza, do Partido dos Trabalhadores, fez uma espécie de balanço, né? Se despedindo do governo. Ela falou das dificuldades, das metas alcançadas durante o governo e os principais, aquilo que conquistou nesse tempo e que passou à frente do governo do Piauí. Vamos conferir com o Ronay, que esteve por lá. Uma coletiva em clima de despedida. Iniciou com o pedido de desculpas da governadora Regina Souza, segundo ela, pelo seu jeito de ser. Depois também eu tenho esse meu jeito de me esporver o seu vice-governador. E às vezes as pessoas não compreendem isso. Desculpa. Em seguida, ela fez um balanço de suas ações desde quando era vice-governadora, onde iniciou a elaboração da Lei de Regularização Fundiária, além de proporcionar consistência aos direitos humanos. A lei da regularização fundiária nasceu também a sub-governadoria, que é aquela lei que fez excluir, entre aspas, a reforma agrária desse estado. É como a titulação das terras. A gente titulou mais terras do que durante, talvez, dois membros no período. A petista lembrou também sobre a oportunidade de ser a primeira governadora mulher do Piauí, que acendeu mais ânimo às mulheres, porém, houve muitas críticas. É saber o fim, sempre que uma mulher com um bom espaço público, ela é sensitiva, ela assina unzinha de otimismo e de esperança para as outras. Se ela pode, eu também posso. E também só o fato de chegar, já foi uma vitória. Não é assim. Agora, preconceito. Eu deixei de ver a rede social. Eu deixei porque era muita agressão. Isso continua tanto. Aí as pessoas agridam. E aí eu só posso abrir o que é isso. O racismo. A governadora Regina Souza vai passar o comando do estado ao governador eleito, Rafael Fonteles, no dia 1º de janeiro. Ela deve assumir a Secretaria de Assistência Social e Cidadania e descartou disputa eleitoral futuramente. Eu não pretendo, mas eu tenho outra sede de luta que eu tenho. Eu tenho certeza que eu vou fazer e quando eu tenho que a força eu não tá. Mas eleição, parlamentar, essas coisas não. Ele também tava vendo, mas é possível. Eleição, disputar eleição, não vou nem o PT mais. É isso aí, Magalhães. Então, hoje, quarta-feira, faltando aí poucos dias, né, para o fim do governo de Regina Souza, que de qualquer forma entrou por isso. Mesmo nesse espaço curto que ela teve à frente do governo, se tornou a primeira governadora do estado do Piauí. Já está na história, né, Magalhães? Sim, exatamente, João Neto. Entrou para a história como era a primeira mulher a ser governadora do Piauí. É uma mulher de origem humilde. Ela tem o orgulho de dizer de onde ela veio, e isso é maravilhoso. A mulher negra é uma mulher que é descendente de catadores de coco. E ela se orgulha. E no seu programa de governo, ela fez questão de ressaltar as políticas públicas para os quilombolas, os assentamentos. Então, Regina Souza fez um governo que era possível durante nove meses. Não se tem possibilidade de mudar algo no estado. E, naturalmente, mais uma vez, o racismo e o machismo se fizeram presentes. Ela disse, toda vez que uma mulher ocupa um cargo pré-eminente, o machismo não deixa por menos. E, principalmente, pelo fato dela ser uma mulher negra. Ela sofreu isso, mas soube com galhardia. Regina Souza é uma pessoa que veio de um extrato social muito baixo, alcançou o maior cargo político do Piauí por competência. E ela agora vai continuar, agora, nas suas ações, em uma secretaria que tem muito a ver com ela, né, Magalhães? Assistência social. A partir de 1º de janeiro, a ex-governadora se torna secretária de assistência social do Piauí. Eu achei um gesto muito nobre. Muito, nobilíssimo, né? Alguém deixar de ser governador para ser secretário me lembrou a atitude de Antônio de Almeida Freitas Neto, que foi governador do Piauí, que foi prefeito de Terezina, que foi senador, que foi ministro de Estado e aceitou voltar a ser secretário municipal da Prefeitura de Terezina. Isso mostra que... E eu ouvi a palavra do Freitas Neto. Ele disse, Magalhães, não existe ninguém, seja homem ou mulher, maior do que o cargo do que ele vai ocupar. Então, essa lição dada por Antônio de Almeida Freitas Neto, que pertence a um espectro político que não é exatamente o contrário da Regina Souza, os dois combinando nessa dignidade. Os dois queriam servir à Prefeitura de Terezina e ao povo do Piauí. E quando tem essa função de servir, de estar servindo, seja em qualquer função, seja homem ou mulher, né, sempre que tem que estar ali, na vontade, no sangue, né, Magalhães? Então, seja em qualquer cargo, em qualquer função, ela é bem-vinda. Essa vontade de servir, ela não é somente sendo governador, sendo senador, deputado, secretário ou simplesmente uma diretoria, enfim. Quem gosta de servir ao povo tem que estar ao lado do povo servindo. É isso aí. E seja onde for.